Aú, autoriza! 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 Arruma o escanteio, escanteio pra cobrança, cobrança. Pimba, pimba. Isto é, isto é, impressionante. É o escanteio, escanteio. Tira mais uma. Tira mais uma. Protegendo do lado esquerdo, lado esquerdo. É mais um escanteio, é mais um escanteio. Cobrança, cobrança. Cobrança, cobrança. Cobrança, 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 cobrança. Ela é baixinha. O escanteio, o escanteio, o escanteio. O que é o Flamengo? É, meus amigos. Falta a metade. Se a gente está aqui, acompanhando todos os nossos nossos. Pelos momentos. Pelos momentos. Pelos momentos. Pelos momentos. E aí Tira mais uma. Beleza de pesa de top. 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 Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Exつ rodar tem. Vinte minutos de 10 minutos. Dois estantes. De sincero no seu telégular. O lateral bem ofensivo. Um diferente dos laterais... Tem enicação... Arruma o escanteio. Santos, Santos. Cobrança. E lá vem cobrança, levantamento. Tira mais uma. Tira mais uma. O que passa é mais à frente, mais à frente. O chute, o chute. Opa, o recorrego. Estão jogando. Os campos são muito guardados hoje em dia. E botou ela, botou ela, botou ela. Já recebe, já recebe. Sanches, Sanches. Tem um jogo, tem um jogo. Passos nardos, passos nardos. Era a beirada do campo, era a beirada do campo. Ouvilizaram-se. As pessoas entre eles ali. Vai levando. Rápido. Vai para morso, vai, colocando. Vai para morar. Quem sabe ou nem sabe o que vai agora? Linda defesa! Tira mais uma! Quem sabe ou nem sabe o que vai agora? Gabi, 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 Gabi! É, 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 é estranho, é estranho. Essa era o que tinha mais difícil pra direcionar ela primeiro. Aí o que passa é mais à frente. E a pica, a pica, termina o tempo normal. Mais meia hora, dois tempos de 15. Não existe mais gol, não existe mais gol. Serão jogados 30 minutos. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Girou, girou! Matiu, já pegou, já pegou ele! Tira mais uma! Tira mais uma! Obrigado, Major. Vamos lá, vamos lá! Vamos fazer a perda, vamos fazer a perda, vamos fazer a perda. Vamos fazer a perda, vamos fazer a perda. Vamos fazer a perda, vamos fazer a perda. Vamos fazer a perda, vamos fazer a perda, vamos fazer a perda. A cobrança. Olha ele com a bola. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Olha o gol, olha o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Olha o gol, olha o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Olha o gol, olha o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Palmeiras 1x0.